Opa, beleza? É lá de novo mais um videozinho do canal Vamos instalar esse chuveiro aqui Tradição da Lorenzetti 6.800 watts Ele é 220, tá bom? Já deixei ele pré-pronto ali Aí eu vou me explicando passo a passo aqui, tá bom? Se você vai lá, desliga o disjuntor Desliga o disjuntor do chuveiro Se você não sabe qual é o disjuntor do chuveiro Desliga o geralzão lá, tá bom? Pra gente começar a instalação aqui Beleza? Então esse aqui é o chuveiro Tradição, beleza? Ele é em 220 volts 6.800 watts de potência, tá? Tradição multi-temperaturas Vamos instalar esse chuveirinho aqui Vamos pegar a mangueirinha Os acessórios, às vezes tá tudo completo, tá? Eu já tinha tirado ali do ladinho O redutor de pressão Tá? Esse redutor de pressão Você vai ter que analisar na sua casa Ou apartamento, onde seja, tá? Se sua água for muito forte Você vai ter que colocar esse redutor, tá? Normalmente prédio e água da rua, tá bom? Se for caixa d'água, normalmente não precisa, tá? Aí você vai analisar Se sua água for muito forte Você vai ter que pôr esse redutor de pressão Se não for forte Né? Uma água normal, né? Aí você tira o redutor, tá? Não põe o redutor Mas se for prédio Na maioria dos casos, os prédios A maioria tem água forte, tá? Aí você vai ter que analisar a situação aí Vamos passar aqui Veda rosca Acho que aproximadamente 15 voltas, tá bom? E sempre no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário Nessa forma que eu tô passando, tá? É que eu sou canhoto Pode ser que você se confunda aí Pra quem é destra, certo? Mas sentido horário, tá? Então Só sentido horário não vai errar Beleza? Vamos passar aqui Então Passei veda rosca aqui, tá? Aproximadamente 15 voltas, mais ou menos Coloquei o redutor de pressão Porque aqui a água é muito forte, tá? Se sua água for fraca Você tira essa peça, tá bom? Aqui Aqui o cliente fez uma adaptação Aqui Então tivemos que colocar Esse redutor aqui, ó O extensor, tá? Mas se você Tá sem um cano Você mesma coisa Passa veda rosca Rosqueia lá na parede E depois vai rosquear o chuveiro aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó Normal E vamos E vamos rosquear o chuveiro aqui, tá bom? Muito frouxo, ó Cheguei até o final Quase, ó Chegou o final Então eu vou tirar E passar mais veda rosca Pode ser que o seu precise Você tira E passe mais Ou não, tá? Então no meu caso Eu vou tirar E vou passar mais veda rosca Só pra poder rosquear aqui Pra ele não ficar Tá vendo? Pra ele dar um aperto bem, ó Tá ficando nessa posição Então eu vou tirar E colocar mais veda rosca Coloquei lá de volta Passei veda rosca, tá? Aí ficou belezinha Vou pôr essa mangueirinha aqui Gente, se você não quiser Uma mangueirinha toda Não usa mangueira Só coloca essa parte, ó Corta aqui, ó Encaixa só um cotoco Encaixa só um cotoquinho lá em cima, tá? De repente você não quer Chuveirinho inteiro Agora Você pode pegar um alicate de bico Dá uma pequena largadinha aqui, ó A gente até abrir aqui um pouquinho Pra ficar mais fácil encaixar lá Tá? E a gente encaixar aqui em cima Deixa eu largar um pouquinho mais aqui Eu não gosto de usar aquela forma tradicional Fazer um com isqueiro Esquentava, sabe? Eu gosto de fazer assim Ó, beleza Eu vou alargando E vou encaixando, tá? Aí ele se encaixa agora Tá? E depois Você vai ver onde você coloca o seu suporte Você vai fazer um furo, né? Dois furinhos parafusar Pra deixar a mangueirinha aqui no suporte Tá bom? Então já vou explicar agora A parte elétrica ali agora Antes da elétrica Vamos abrir o registro Pra deixar passar água aqui E ver se também já não tem vazamento, tá? Aí você vai conferir Se não tem vazamento, tá? Aqui tá um pouquinho Então vou ter que tirar E passar mais vai dar rosca aqui Mas aqui ficou bom Tá? Então aqui no meu caso Eu vou ter que tirar E passar mais vai dar rosca Tá bom? É isso que eu vou fazer E já Você deixa passar água Se tiver algum vazamento Você passa mais vai dar rosca E deixou passar água Você fecha Que a gente vai ver A parte elétrica agora Aqui o chuveiro é 220, tá? Ó Aqui não tem padrão de cor Tá tudo sem padrão, tá? No meu caso aqui Deixa eu tirar isso aqui Ó Aqui Aqui é 220 Fase E fase Tá na cor verde E o neutro Tá na cor preta aqui Tá? Tá aí Tudo ao contrário, né? Ó Aqui é fase E aqui é fase, ó E aqui é aterramento O correto Teria que ser Tipo O verde Tinha que ser o terra Que seria o terra Aqui do chuveiro, ó Mas nesse caso Não é, tá? Você pode pegar Essa chavinha teste aqui A vivência de depósito Aí você vai colocar Tipo Onde está desencapado Onde acendeu uma luzinha Aqui Você vai Acendeu uma luzinha É fase, tá bom? Então você vai pegar aqui Acendeu uma luzinha Mas é onde está desencapado Aí você vai ter que ligar Lá o disjuntor Para ir testar E tomar cuidado aqui, tá? Acendeu uma luzinha Normalmente eu acendi uma luzinha É que o meu está meio ruim Aqui Vamos ver se acende Olha lá Ela acendeu, tá? Então, tá vendo? Eu tenho um fase ali Também vou ter uma fase aqui Que é o 220 E ali é o aterramento Que seria esse verde aqui O aterramento E o fase aqui É esses dois brancos, ó Então, no meu caso Eu vou ligar Esse branco, branco Com esse verde Com o verde E o verde aqui Eu vou ligar nesse preto Aqui nessa casa, tá? Pode ser que isso seja Outro padrão de cores Ele está aí Aqui está tudo errado O padrão de cor, tá? Se caso o seu aí Ficou 110, cara O ideal é que se o verde Tivesse identificado aí Da parede, tá? Uma cor verde Que seja o aterramento Mas normalmente vai ser o quê? Azul Vai ser neutro Ou um vermelho Ou um preto Vai ser fase E o verde Que vai ser o aterramento Vai ser esse aqui, ó Aí você vai ligar normal aqui Um branco no neutro E outro branco no fase, tá? Se fosse 110 Aqui é 220 Eu já sei que esse Aquele é 220 Vou ligar os dois Brancos aqui E esse verde Eu vou ligar nesse preto, tá? Pode ser que No seu caso É outras cores, tá? Por isso estou dizendo Para medir aqui, ó Se você já sabe Para 220, tá bom, ó Lá, tá? Então aqui Esse aqui também é Também tem essa caneta Que ajuda a saber, ó Que é fase Que é fase E ali o aterramento Que não apita O neutro também não apita, tá? Neutro também não apita Também não acende luzinha Nem neutro Nem o aterramento Por isso que o ideal Que sua parede tivesse Certinho é certinho as cores, né? Para você saber identificar Se o seu for 110 Tá bom? Então vamos ligar aqui Que é 220 Eu, no meu caso Eu uso Esses conectorzinhos de torção Aqui, ó É 16 milímetros, tá? Mas se você não achar Vai na fita isolante mesmo, tá? Você desencapa Com os dois dedos Faz a emenda Do fio Pega um alicate E aperta bem forte Depois passa uma fita isolante Bem forte, tá bom? Mas eu vou usar Esses conectorzinhos aqui, ó Que é só fazer aqui Desencapar um pedaço Eu desencapo ali, ó E torço E vou torcendo, ó Para fazer a emenda direitinho Então deixa eu fazer isso aqui A emenda aqui, ó Eu fui lá e desliguei O disjuntor de novo, tá? Então agora eu vou Religar o disjuntor Pra gente poder testar Ó, o chuveiro ali ainda Tá na posição desligado, tá? Eu vou passar água de novo Passo água de novo, tá? Só por garantia, tá bom? Desligo Vamos tirar essa etiqueta aqui Tiro a etiqueta Agora sim, posição ligado Aqui já tá morno Super quente Quente Fica aí no Colocar no quente já Ó, gente A água aqui é forte pra caramba Coloquei o redutor E eu abri só um pouquinho aqui, meu Olha que se eu abrir mais A água é muito forte aqui Ó, beleza Esquentando De boa Vou passar aqui Última dica agora Tá? Então você Vai lá Prende o seu suporte aqui Que eu ainda não coloquei Mas vou colocar, tá? Mas é o intuito É mais a instalação do vídeo E explicar alguns detalhinhos, tá bom? E na hora que você for trocar a temperatura Desliga, tá? Desliga o chuveiro Troca a temperatura Não é o de ligar e desligar ali, tá? É a temperatura ali embaixo Então você desliga Troca a temperatura E você liga de novo Quando você for querer trocar de temperatura, tá bom? E se você quiser o frio É só desligar Desliga aqui em cima Aí fica frio, tá bom? Ligou? Aí você vai escolher Quente, morno ou super quente Tá bom? Trocar a temperatura Desliga ali o chuveiro toda vez Tá bom? Espero ter ajudado Tentei passar o mais detalhado possível Deixa o like aqui se gostou Se inscreva no canal Valeu, fui!